Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada, estamos começando mais um vídeo, é um pesado na área Dessa vez a gente vai estar indo trocar o farol de milha do Polo, cara Pra quem não sabe, meu farol de milha queimou rapaziada, meu farol de milha queimou, queimou uma luz Então mano, não estou curtindo o bagulho queimado, só um lado acendendo Eu estou indo lá pra oficina, pra ver se eu acho algum lugar pra trocar, vamos acompanhando o vídeo aí Já peço pra vocês deixando muito like nesse vídeo, vamos estralar no like, vamos bater uma meta de 500 likes aí no vídeo pra fortalecer E a gente está indo lá pra oficina mano Estou aqui com o polinho, pra quem nunca viu meu polo por dentro, meu polo está assim, está um pouco sujo Tem papel ali, tem algumas coisinhas aqui mano, mas é papel do dia a dia Vou ligar ali o farol de milha só pra vocês verem como que está, cara Vou pegar a chave aqui Só pra vocês verem como que está Já vou até ligar aqui mano Só pra vocês verem como que está o farol milha ali, cara Está ligando um só mano Aí rapaziada, isso aqui está ligando mano, só que o outro lado não está velho Esse lado aqui rapaziada Olha aí É rapaziada, bora descer lá pra oficina lá então Vou trocar isso aqui porque está feio Olha aí rapaziada, os acessórios que tem aqui mano E aí Se inscreva. 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 E aí, rapaziada, chegando em casa já, velho. Acabamos de gravar lá na... Colocando lá o Farol Milha. Mano, esse cara foi super gente boa, cara. Super gente boa de verdade. Agradeço a equipe aí que colocou o Farol Milha no meu carro lá, mano. Eu coloquei Xenon, rapaziada, eu coloquei Xenon, rapaziada, eu não sabia o que era Xenon no meu carro, é Xenon, cara. Então, a gente colocou a gente colocou uma lâmpada. Então, a gente colocou uma lâmpada de Xenon, foi 70 contas aí, os caras super gente boa, deixou a entrada na oficina, deixou gravar o Passat Raridade que tem... Mano, falando a verdade pra vocês, rapaziada, vai vir um vídeo monstruo na área aí. Os caras deixaram gravar, mano, no fundo da loja, que tinha um Passat Raridade. O cara gastou muito dinheiro no carro e, velho, vocês vão ver, logo, logo vai estar aí na área aí, o vidião. E vamos ali mostrar pra vocês como ficou. Aí, rapaziada, colocou aqui, ó, aqui já tava, né? Colocou desse lado, mano. Aí, ó, já era, mano, matou. Ficou top demais. Olha aí a frentona. Ficou top demais. Ficou top demais.